E aí, squad? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na GoHard. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Mat. E eu me chamo RecMax. E mais um vídeo, mais um dia, e a gente tá aqui com vocês. Lembrando que vai ser vídeo todo dia, esse mês, que começou na metade, mas vai ser um mês de vídeo direto, 30 dias postando um grande desafio, onde a gente vai disputar no futebol, eu contra o Max, e aquele grande perdedor que perder mais dos 30, vai ter que fazer um corte, um corte do velhinho, um corte do careca, um corte de quem? Só lembrando, é uma catequina, já comecei como? Vai lá assistir o primeiro vídeo de ontem, antes de assistir esse, a gente tá botando uma playlist, né? Botou uma playlist. Tá organizado o bagulho. Pra ver como o Max cagou nesse primeiro. Cagou. Cagou. Ganhei de querer me roubar ainda. A merda tá ali atrás do gol ali. Eu ganhei de querer me roubar ainda. Vai que bora, irmão. Vem tão assim, não joguei, pô. Ah, não é esse. Ah, não é esse, vai. Consciência. Então vamos começar esse vídeo. Deixa o like pra fortalecer, que mil likes a gente pensa em trazer. Porque tipo assim, antigamente a gente pedia 30 mil likes. Agora como vai ser 30 vídeos, mil likes cada um. Ah, 30 tá bom. Tá bom. Vamos começar esse desafio que vai ser o desafio da gaveta. E vão ser três rodadas de três chutes pra cada um. Ou primeiro acertar três vezes? Três rodadas, então. Três rodadas de três chutes pra cada um. Pra ver quem faz mais ponto no total. No total? No total ou por rodada? No total. Por que por rodada vai ficar muito... No total. No total. No total, então. No total. Vou ser três chutes. No que, no que, no que? Vai ser no que? No gaveta. Mas vai ser total o que por favor? Total. É que quando faz isso que é a rima. Total aí. Aqui é o limão do final. Ah, entendeu, entendeu. Vamos começar. Vamos jogar em pó? Não, vamos no impa-papa ver quem começa. Impa. É o cara que tu limpa. Joga em pó, Fetor. Tá, vai. Vai em vícto. Joga em pó. Putz, eu não vou jogar. Nada de jockey em pó. Me lembra de não botar mais jockey em pó. Eu vou que todas agora vou sendo só no jockey em pó. Vai ser três chutes no Max, depois três chutes meu na primeira rodada. Max, bom azar vai aqui. Já rodou ali como? Três chutes, hein, Max. Já vou ficar aqui, hein, porque eu sei que vai longe. Eu vou estar longe. Nossa, essa foi quase. Nossa, passou muito perto. Ela passou uma velocidade. Nossa, essa é a cidade incrível. Tá, vai. Não é o desafio do travessão ainda, hein. Não é. Ah, velho, será que eu não vou conseguir acertar? Não. Meu nome é Naruto. Eu sou ninja das trevas. Não. Opa, opa, velho. Pegou. Confira comigo no replay. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Errou. Ei, foi no meio do gol. Eu vi. Tem que acertar na camiseta. Tem que derrubar a camiseta, Max. Vamos assim. Tem que derrubar a camiseta, pode ser? Pode, pode. Derrubou, valeu. Derrubou, valeu. Vamos lá. Meu primeiro chute da primeira rodada. Eu já vou vir como? Forte. Como é a somatória de tudo, eu já vou fazer os nove. Aqueles, né? Não tem brincadeira. Não tem brincadeira comigo. Não tem brincadeira comigo. Vê se eu tô por causa de brincadeira. Verdade, dá. Onde é que é daqui? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quero ouvir. Acertou uma, caiu a outra. Tá roubado. Derrubei a camiseta, vocês viram, né? 1 a 0, né? Não é, tá roubado. Mas calma, calma. Olha lá. Ai. Tô procurando a gaveta de uma forma que vocês nunca viram. Olha lá. Olha lá. Agora vai, Max. Ah! Eu não acredito. Eu e o Max, por enquanto, passando vergonha. Mas calma aqui, que a gente vem forte pra esse desafio aí. E ganha quem fizer mais desafio. Tá na hora de eu empatar, porque eu quero deixar o Max caldo. Ele não pode acertar. Vou até puxar mais a camisa pra cima. Ah! Zaque no travessão, você teria dois? Uh! Agora vai. Tô batendo aqui, tô muito rápido. Duas no travessão, velho. Eu tô pra brincadeira, Pinto. Acho que eu vim pra brincadeira. Olha a minha cara de brincadeira. Vem cá, brincadeira. Ó. Vamos dar de alvo aí. De travessão pra trás. Só que ele vai falar alguma coisa. Vai ganhar o desafio que ele fizer. Pelo visto, vai ganhar o desafio que ele fizer. Olha, tá muito difícil, velho. Muito tempo sem jogar futebol. Meu pé tá fazendo assim. A gente tá psicologicamente abalado. Mas agora não tem brincadeira. Agora não tem palhaçada. Meu último chute, eu vou fazer isso só pra botar pressão nesse adversário. Ó. Olhou pra lá. Não! Não sei o que tá acontecendo comigo, então. Terceira rodada é só fazer que eu ganho. Porque eu tenho certeza que o mate vai errar todas. Ah, qual foi? Deveu ter feito pra destabilizar o adversário. Já vou fazer já, hein. Só pra te ficar vigiando. Ah, velho. Ela tá pegando... Ela tá pegando no calcanhar do meu pé. Pô, gostando aqui assim, ó. Agora eu vou dar um bagão, feijá. Vai pra longe lá. Lá perto do topo, bandido. Olha! Nem chutei, já caiu! Olha! Vamos lá, vamos lá! Vou em qual, vou em qual? Esquerda ou direita? Esquerda. Esquerda? Deu a cala linda. Vai buscar lá na esquerda. Ah, velho. Pelo amor de Deus. E agora, hein, Max? Último chute, hein? Sem pressão, hein? Sem pressão, hein? Falou com o lance. Galvão narrou. Comentário de Caio Ribeiro. Se eu errar as três, vamos a cinco rodadas. Se eu errar os três chutes, vamos a cinco rodadas, que é pra gente errar as cinco. Bateu o recorde de Guinness Book e errar todos os chutes. Mas calma, que o pai tá vindo como? Forte. Se eu fizer o ponto, sucesso. É só acertar, pô. Não tô querendo também desmerecer o meu chute. Forte. Olha lá, ó. Olha lá. Agora, ó. Longe do estresse. Eu deixei, eu deixei, Max. Fazer aquele show todo ali. Só pra dar emoção, pô, pô. No final, ó. O que eu cheiro? Eu vou dar no vestido. Ó lá. Agora eu vou no outro, só pra mostrar a minha habilidade, ó. Ui. Segundo vídeo que a gente tá gravando, eu já tô morrendo, já. Ó, daqui a pouco eu tô duro no chão. Mas calma. Calma que o último chute veio forte. De letra, Vitão? Nossa, quero ver, então. De letra pra acabar com o seu tábio. Já ganhei mesmo. Essa aqui vai ser só pra tirar a onda. Ui. Ui. A letrinha veio como? Uuu. Veio forte. Veio forte. Ganhamos de um golzinho só também, só pra... Só ali, né? Não mostrar, não vamos jogar toda a habilidade. Não pode cansar muito, porque hoje tem mais de 12 vídeos pra gravar ainda. Então vamos... Olha aqui, ó. Pá. Pá. Maneirando a força, maneirando o tendão. Daqui a pouco, quando a gente for pra casa, a gente vai ter que andar assim, ó. Custeinão toda arrombada. Ah, só lembrando que a gente posta vídeo aqui todo dia, né, não, Max? Santo dia. Bota o placar aqui, pô. Um a um. Um a um. Maxinho, não esquece que... Ó, a calvice vem, gente. A calvice vem. Essa é a frase do vídeo. Meta de like, milzão já, pá. Mil like, tum, coisa nada. Mas tá aí, né? Tum, coisa nada. Mil like também, que esse vídeo aqui vai embora. Ah, aquele pique lá. Só erramos tudo. Só erramos. Mas foi disputado. Foi disputado. Mas calma, calma, que ainda tem um desafiozinho desse vídeo que o Max vai pagar. E eu até vou pensar. Uma voltinha no campo, grande? Uma voltinha. Vou ganhar aquele senhorzinho lá que tá correndo aqui. Pique, ó. Mas pode ir lá, então, enquanto eu vou fazendo entretenimento aqui. Uma volta inteira. Uma volta inteira. Ah, uma volta inteira. Vai lá, Max. Enquanto eu vou fazendo piada dele correndo. Vai lá, Max. Vai lá, que agora... Eu tô quase no... Uma voltinha, Max. Tô quase não passando aqui. Vamos lá, Maxinho, vai. Fala menos e corre mais, pô. Pique, te jogador. Parece que tá cagado, ó. Pô, lembra que o rússio já teria feito, hein? Não é, não é. Vamos lá, Maxinho perdeu. E aqui eu vou falar com vocês. É o bagulho seguinte. Vou pegar ele. Vou pegar... O Max disse que vai pegar o senhorzinho, ó. O senhorzinho tá lá na frente. Ele saiu disparado. O próximo desafio vai ser o quê, Vitão? Descanteio, né? Era essa a moral? Não, travessão, travessão. Travessão, o próximo? Hum, vamos fazer nesse campo aqui, pô. Vamos fazer nesse campo aqui no travessão. Vamos? Pode ser, pode ser. Então o próximo vídeo vai ser o desafio do travessão. Amanhã. Espero ter vocês por aqui. Porque a gente veio focado. Eu sei que a gente tá num momento difícil. Então lave suas mãos. Higienize bem as suas coisas. Tente evitar ao máximo sair de casa. Eu tô em isolamento social. O Max tá em isolamento social com a namorada dele. O Vitão tá em extremo isolamento social. Quem é esse? Ó, tá voltando. Já agora. Então evite o contato com as pessoas que estão no grupo de risco. Espero que vocês tenham gostado de verdade. O Maxinho vai voltar correndo. E vamos começar o desafio do travessão nesse campo aqui. Deixa o like. Mil likes aí a gente traz mais isso aqui pra vocês. Segue a gente no Instagram e ao mesmo tempo que sai o vídeo aqui, sai vídeo no meu canal pessoal chamado Mate o Tédio. Vídeo todo dia lá também com um tema diferente e divertido. Espero que vocês gostem. Para de correr, ó. Vamos correr, ó, Max? Então, espero que vocês tenham curtido. Agora o Max tá vindo na reta final porque ele foi e voltou. É quase uma volta no campo. É, né? Então ele tá vindo já destruído pro próximo desafio. Já vamos começar o quanto antes que eu quero ganhar dele. Eu sei que eu falo muito, mas é também fechar 10 minutos no vídeo que a gente também não pode ficar com um vídeo sem 10 minutos, né? Porque, pô, sabe como é que é a coisa errada. Vou lá pegar a bola e começar o próximo vídeo. Foi bem de boa. Então, eu sou o Ravão. Segue aí no Instagram. Nas redes sociais também. Não cansei não. Tá tranquilo essa aqui. Uma voltinha foi. Peraí o câmera. Nossa, porraí. Até que de boa. Sou jogador, sou atleta aqui. É o porte físico. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Falou.